Música 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 Tope show Música 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 Tá de jeito Música 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 aqui ele é top lá da Ponte Alta só arquídeas originais. Incrível ali é um hotel São Judas Alves não para contato ali lá do que da Ponte Alta aqui ó e ali vem ali ó então só ele agora é só ouvindo as poucas ali E aí E aí E aí belezinha pessoal com vocês eu quero que está comentando algum nome nome das pessoas estão comentando aqui no canal e agradeço a a generosidade cada um que comenta aqui ajuda a fortalecer cada vez mais o canal então simbora aqui para os nomes que eu quero estar citando que sempre está participando aqui no vídeo junto conosco aqui a primeira é teresa neuma da cidade de pernambuco forte abraço pra você teresa o segundo nome é nilton aparecido o terceiro nome da do balu a cidade de boa esperança não sei qual estado que ele está sempre nos acompanhando aí o quarto nome da janaína filomena de campo grande do sul e o quinto nome é nelson ladino da cidade de curitiba e também manda um abraço também para cal na cidade de mococa a cidade de são paulo e o sexto nome é aliás aqui um abraço está pedindo para a família dele o cal a esposa adriana e os filhos marco e tiego forte abraço para vocês aí cada um que está nos acompanhando e aqueles que eu não citei o nome aqui peço desculpa mas no decorrer dos vídeos a gente sempre vai estar mandando abraço para vocês já tá beirando aqui uma hora da tarde e aí e aí e aí